Ok, então vamos lá. Nós vamos dar continuidade à parte de discussão e hoje também vai dar tempo para a gente falar sobre o preparo do resumo do abstract, do artigo científico. Então, recordando essa sugestão para estruturar a discussão, nós falamos na aula anterior, que nós pegamos essa sugestão nessa British Medical Journal, uma revista de medicina, em que ele sugere que a discussão tenha início com a apresentação dos resultados relevantes. Nós vimos que os resultados relevantes são aqueles que permitem o leitor perceber se você aceitou ou rejeitou a sua hipótese de trabalho. Em seguida, a gente vai, a partir desses resultados relevantes, fazer uma interpretação dos resultados, apontando também pontos fortes e pontos fracos do nosso estudo, e esses pontos fortes e fracos, logicamente, que tenham algum efeito na nossa conclusão, que seria a parte em que nós falamos sobre o nosso estudo, quer dizer, está bem ligado com a sessão resultados. E no segundo passo, que a gente vai além do nosso estudo, nós vamos comparar os nossos resultados com a literatura. E nesse processo, nós vamos discutir quando houver diferença de resultados. Se nossos resultados são diferentes dos que têm na literatura, nós vamos estudar bem o material e método do nosso artigo e o material e método da literatura, para ver onde é que pode estar essa diferença. Então, isso também é apresentado na discussão. Então, também já falamos disso. E hoje nós vamos entrar nessa terceira parte, que é mostrar o significado do estudo, que seriam os mecanismos que explicam por que uma variável independente tem um efeito na variável dependente, e também as implicações do seu estudo. Implicações teóricas, ou como é muitas vezes o nosso caso, implicações práticas. Passamos em seguida para perguntas não respondidas. Essas perguntas podem ser a que você fez na introdução, ou podem ser perguntas que surgiram durante a condução e a interpretação dos seus resultados. E isso, muitas vezes, leva a gente a sugerir pesquisas futuras, como a gente vai ver com mais detalhes à frente. Então, aqui nós fomos além do nosso estudo. Então, vejam que a estrutura da discussão aqui, nós começamos com ela bem ligada à sessão resultados, e depois nós vamos ampliando a nossa discussão. Então, essa é a sugestão que foi feita nesse artigo dessa revista da British Medical Journal. Nós vamos seguir essa sugestão. O que eu tenho usado hoje, e tenho conseguido emplacar vários artigos em boas revistas, seguindo essa sugestão, e o que eu sugiro também para vocês. E nós vimos que, em geral, os artigos não apresentam todas essas partes dessa estrutura. Às vezes, apresentam algumas dessas partes, ou a maioria. E também não seguem exatamente essa ordem, porque essa ordem é uma sugestão para estruturar. Mas não quer dizer que todos os artigos seguem essa estrutura. Bom, então, vamos passar para a parte de significado do estudo. Aqui nós vamos falar sobre os mecanismos e também das implicações do nosso estudo. Vamos começar pela parte de mecanismo. E aqui nós vamos usar como exemplo aquele estudo sobre densidade de plantas para feijueiros, em que nós testamos 4, 8, 12 e 16 plantas por metro. Vocês podem ver nessa fotografia que à direita seria 4 plantas por metro e a parcela que está ao lado, à esquerda, seria com 13 ou 16 plantas por metro. Então, nós testamos essa variável independente que é a densidade de plantas com e sem fungicidas. Então, esse uso de fungicidas seria outra variável independente. Então, foi um ensaio no fatorial 4 vezes 2. E nós já mostramos os resultados desse ensaio em que nós verificamos que, à medida que nós diminuímos o número de plantas por metro, nós tivemos também uma diminuição da intensidade do mofo branco. E, ao mesmo tempo que nós diminuímos o número de plantas, tivemos um aumento da produtividade. Então, nós alcançamos aquilo que a gente esperava em relação à nossa hipótese de trabalho. Agora, o que explica que uma redução da densidade de plantas vai causar uma diminuição do mofo branco e, consequentemente, um aumento de produtividade. Então, isso seria um mecanismo. Por que isso ocorreu? Então, vejam bem nessa frase. A redução da intensidade do mofo branco com a diminuição da densidade de plantas deveu-se a maior penetração de luz solar no docel dos feijueiros e no solo e a maior ventilação das plantas. Então, vejam que essa doença, que é causada por um fungo de solo, ela é favorecida por alta umidade. Então, quando nós aumentamos o espaço entre as plantas, o que acontece? Nós temos maior penetração de luz solar, nós temos uma melhor ventilação dessas plantas e, com isso, nós temos uma redução da umidade. Então, esse é um mecanismo que explica por que a diminuição do número de plantas por metro diminui também a doença. E vejam que nós fizemos citações, né? Esse número 2, 32, 40 são artigos que nós estamos citando. O que quer dizer que esse mecanismo já havia sido desvendado. Bom, aqui é um outro trabalho que o título é mais ou menos esse. Efeito da mudança de uso da terra, sistemas de produção e tipo de solo na produção de minhocas no oeste e centro da África. Então, veja que, em uma parte da discussão, olha o que ele escreve. A presença de minhoca reduziu a infestação do arroz por nematóides. Logo, as minhocas podem ter tido efeito sistêmico na fisiologia da planta, mas o mecanismo ainda é desconhecido. Então, veja que, neste caso, a variável independente dele era a presença ou não de minhoca. E a variável dependente era a infestação do arroz por nematóides, que ele mediu de alguma maneira. Então, ele está tentando explicar por que essa presença de minhoca reduziu a infestação. Então, ele está tentando explicar esse mecanismo. Então, ele apresentou aqui que o mecanismo ainda é desconhecido, embora ele ache que tenha um efeito sistêmico na fisiologia da planta. Mas exatamente o que é, ele não soube explicar. Quer dizer, é um mecanismo que ainda é desconhecido. Bom, nesse trabalho aqui da área de vocês, vacas pintadas com faixas, como as zebras, podem evitar ataques de mosca. Então, na parte de discussão, começando aqui, ele faz uma pergunta. Por que faixas pretas e brancas impedem as moscas de pousar nos animais? Então, veja que esse porquê está querendo saber qual o mecanismo que explica isso. Então, ele segue aí, citando alguns trabalhos, como esse fenômeno tem sido explicado. Então, cita alguns trabalhos que dão algumas explicações em relação aos mecanismos. Mas, aqui na frente, ele escreve o seguinte, no entanto, estudos futuros que melhorem nosso entendimento sobre esse mecanismo serão necessários para dar suporte a essa hipótese. Qual a hipótese? que eles acham que essas listas causam a confusão do sistema de detecção da mosca e isso controla durante a aproximação dela de pouso. Então, veja que ele está usando estudos futuros para mostrar que é necessário verificar com estudos bem direcionados quais os mecanismos que de fato explicam isso. Bom, vamos passar para as implicações práticas e vejam bem que essas implicações podem ser implicações positivas e também podem ser implicações negativas. Logicamente, quando você sugere alguma prática com base no estudo, a gente espera que tenha mais implicações positivas do que negativas. Mas a gente deve comentar as duas. E aqui eu vou falar sobre aquele trabalho do mofo branco que a gente estudou número de plantas por metro. Então, vejam. Diminuir de 200 a 240 mil plantas por metro que é o que o agricultor usa hoje. para 80 a 120 mil feijueiros por hectare, que é o que o nosso estudo sugere. Isso, além de reduzir a intensidade do mofo branco e poder aumentar a produtividade, é uma economia de semente. Então, veja, esse aqui é uma vantagem, né? Ele está fazendo economia de semente, ele vai reduzir o custo de produção dele e vai diminuir o mofo branco e tem a possibilidade de aumentar a produtividade. Então, ele está mostrando um lado positivo da técnica. Mas, em seguida, vem, no entanto, quando ele usa no entanto, é que ele vai mostrar alguma coisa oposta a que foi apresentada anteriormente. No entanto, para a semeadura dessa baixa população, é essencial usar a plantadora de precisão. quer dizer, uma plantadora que joga semente exatamente de tantos em tantos centímetros. E também o uso de sementes com alta germinação, com alto vigor e que também seja feito o melhor controle das plantas daninhas. Por quê? Como você vai usar menos planta, você vai ter mais desenvolvimento das plantas daninhas. Então, nós temos que ter um controle melhor. Então, veja que apresentou também essas precauções que devem ser ter quando você usa essa recomendação de 80 a 120 mil feijueiros por hectare. Implicações práticas do estudo. Vamos pegar esse aqui como exemplo. É um trabalho em soja que ele estudou o período crítico de controle de plantas daninhas em soja sob influência de fertilizante no plantio. A gente sabe que a soja, devido a ela fixar muito nitrogênio do ar, o agricultor geralmente não usa nitrogênio no plantio da soja. então, o que ele vai mostrar aqui qual seria o benefício de se utilizar o nitrogênio no plantio da soja. Então, veja na parte de discussão o que ele vai falar. a implicação prática deste estudo é que o uso do MAP, MAP é um fertilizante, ele tem, na sua formulação, ele tem nitrogênio e fósforo. Então, veja que ele incluiu aí o nitrogênio. Então, o uso desse MAP no plantio, ele pode reduzir o tempo necessário para o controle de plantas daninhas, com consequente redução da aplicação de herbicida e de capina. Quer dizer, o MAP por ter o nitrogênio e como o nitrogênio está muito ligado ao crescimento da planta, a planta vai se desenvolver mais rápido. Então, esse tempo para controlar a planta daninha vai ser menor e pode haver redução do uso de herbicida e de capina. Então, veja que ele apresentou isso como implicação prática do estudo dele. Bom, em relação a esse estudo que nós estamos analisando, daquelas faixas pintadas na vaca, olha o que ele apresentou como implicações. Começa aqui, vamos traduzir para vocês. Este estudo fornece uma alternativa ao uso de pesticidas para reduzir o ataque de moscas ao gado e ajuda a resolver o problema de resistência a pesticidas, mais especificamente aqui, a inseticidas. então, ele mostrou no resultado que, de fato, aquelas faixas diminuem o ataque de moscas e está mostrando aqui a implicação. Ela é uma alternativa ao uso de inseticida e, com isso, nós podemos resolver esse problema da resistência a inseticidas usando essas listas. Bom, nesse estudo aqui, o título é Cepas específicas de Encherichia coli são patogênicas ao endométrio de gado e causam doença inflamatória pélvica em gado e rato. Nós também abordamos esse estudo na aula passada. Vamos ver o que ele fala em relação às implicações práticas. Vejam aqui. As implicações dos resultados são que o desenvolvimento de vacinas ou terapia biológica para doença inflamatória da pélvis deveria ter como alvo específico a cepa Tau, que é essa EN-PEC, e não outras cepas de Encherichia coli. Então, está bem claro qual é a implicação dos resultados dele na prática, no dia a dia do uso dessas informações. Bom, vamos passar agora para perguntas não respondidas e pesquisas futuras. quais perguntas, e aqui são perguntas do seu estudo, se você fez mais de uma pergunta, ou aquelas perguntas que vieram à tona durante o seu estudo, durante a interpretação dos seus resultados, quais delas ficaram sem resposta? Esse é o local de você colocar também isso na discussão. Bom, se é, por exemplo, uma pergunta do seu estudo, vamos supor que você esteja interessado de preencher uma lacuna no conhecimento, mas você só conseguiu preencher essa lacuna parcialmente. Quer dizer, houve alguma falha no seu estudo que você inicialmente não tinha percebido, mas nesses dois, três anos que você está conduzindo esse estudo, você verificou que se fizesse esse trabalho hoje, novamente, você iria modificar um pouco a sua metodologia. Então, essa é uma experiência importante para a ciência e que você deve passar para os seus pares. Quer dizer, com base na sua experiência, surgir a estudos futuros para obter a resposta no todo, de forma que você possa preencher totalmente aquela lacuna que há no conhecimento. Outra situação é quando essas perguntas surgem durante a condução do seu estudo, durante a avaliação e interpretação dos seus resultados. Então, com essas novas perguntas que surgem, você também pode sugerir estudos futuros, e obter novas respostas. Vamos dar um exemplo aqui de um trabalho da Plants Oil. Olha o que eles escreveram. Muitas perguntas ficaram sem respostas no que diz respeito a como essas mudanças influenciaram tal coisa. Não interessa para a gente, não. Interessa aqui que ele está indicando que muitas perguntas ficaram sem resposta. E logo em seguida ele entra com essa frase. Estudos futuros são claramente necessários para determinar isso e aquilo. Então, veja-se um exemplo de pergunta que não foi respondida e ele fazendo sugestões de estudos futuros. Essa parte aqui foi tirada da revista Nature na parte de discussão e ele escreveu o seguinte portanto LG 2055 poderia ter outros efeitos na proteção contra a infecção causada pelo vírus da gripe como aumentar a produção de IGA. Em seguida ele fala investigação futura é necessária para melhor entendimento das funções da LG 2055 de modo a permitir a prevenção da gripe. Então, veja que ele estudou essa LG 2055 mas viu que é necessário um entendimento mais profundo sobre a função dela. Então, por isso ele está fazendo sugestão de investigações futuras. Bom, aqui é um artigo da Scientific Reports nós vimos que é do grupo Nature. Vocês podem, por favor, ler aí o título. É um título bem curto. Então, vamos ver aqui a parte de discussão desse artigo começando aqui. ele fala o seguinte, como as vacas tiveram livre acesso à alimentação fresca dentro do estábulo, quando testadas, quanto à motivação em acessar o pasto, nossos resultados sugerem que essa motivação não foi por causa da fome, mas por causa da motivação de estar fora do estábulo. E logo aqui na frente ele já chama atenção para pesquisas futuras, veja. Pesquisas futuras poderiam investigar a natureza dessa motivação dela sair do estábulo, ela ir para fora para o pasto. E eles sugerem que isso seja feito variando as condições do lado de fora. Aí faz várias sugestões de que poderia variar para ter uma resposta melhor em relação a esse assunto, porque essas vacas têm essa motivação de procurar alimentação do lado de fora. Bom, então nós chegamos ao final da discussão e com base em tudo aquilo que nós falamos anteriormente nós vamos concluir a nossa pesquisa. Então nós vamos levar em consideração tudo o que nós escrevemos anteriormente. Essa é uma parte difícil, a gente tem que estar bem consciente do que escreveu antes para poder tirar essa conclusão. Então essa conclusão que nós vamos tirar ela preenche uma lacuna no conhecimento. Então é isso aqui que nós pretendemos. Logicamente, como eu falei para vocês, pode ser que a gente não consiga preencher totalmente essa lacuna, que a gente preenche apenas parcialmente. E quando acontece isso, nós até comentamos, você pode fazer sugestões de pesquisas futuro para que os nossos pares, outros pesquisadores, não comentam os mesmos erros que nós cometemos e que possam chegar a um resultado mais concreto, de modo que a gente feche, preencha melhor essa lacuna. Então aqui nós temos a nossa conclusão. Então a conclusão, ela deve estar relacionada com o objetivo do nosso estudo e deve ter o adequado suporte dos resultados. Então as nossas evidências têm que suportar a nossa conclusão. Isso não é uma coisa simples. Muitas vezes você vai ter que tentar harmonizar muito bem isso, porque às vezes uma palavra pode modificar o sentido da sua conclusão. E essa única palavra pode deixar a sua conclusão sem o suporte das evidências. Então nós temos sempre tentar harmonizar bem a nossa conclusão com as nossas evidências. A conclusão geralmente é feita no presente. É uma diferença que nós temos para resultados. Os resultados que são obtidos com as amostras são escritos no passado. Então a conclusão que nós tiramos, que é uma conclusão para a população de onde foi retirada aquela amostra, geralmente ela é feita no presente. É no presente porque a partir de quando você publica aquele trabalho, aquela conclusão é válida, está valendo para aquele momento. Bom, o que que nós vamos escrever na conclusão? Bom, a primeira coisa que nós escrevemos na conclusão, e aqui eu estou falando de revista de alto fator de impacto, esqueçam muitas vezes, revista de baixo fator de impacto, que não tem isso, é você responder a pergunta feita na introdução. E essa pergunta, ela está lá na forma de objetivo, está na forma de hipótese, então a primeira coisa que nós fazemos, vamos responder a pergunta. E dependendo do estudo, nós vamos acrescentar mais uma informação na conclusão, que nós vamos chamar de parte dois da conclusão. Isso depende do estudo, depende do que você considera importante, você pode fornecer novas direções de pesquisa, se no seu estudo isso for importante, então você pode, na conclusão, dar indicações de estudos futuros, ou pode ser que seja interessante você mostrar a aplicação daquilo que você fez, ou a implicação do estudo. e tem casos também que nós fazemos até recomendação, então nós temos essas três opções, estudos futuros, aplicação ou implicação e recomendação, geralmente a gente vê essas três como parte dois da conclusão. Bom, a conclusão ela aparece no parágrafo final da discussão, ou dependendo da revista ela aparece até numa sessão separada, muitas vezes denominada conclusão, então isso varia com a revista. Então, gente, em geral a conclusão é para a população, então nós temos que tentar generalizar a amostra civil para a gente ter os resultados, mas na conclusão nós vamos generalizar para a população e utilizar as variáveis teóricas. Nós usamos variáveis operacionais para conduzir os nossos ensaios, no material e métodos, no resultado, mas aqui nós já apresentamos as variáveis teóricas. Variáveis operacionais versus variáveis teóricas. vamos dar um exemplo aqui, inclusive é um trabalho em que eu participei e que nós publicamos na revista brasileira de ciências do solo, é uma boa revista brasileira. Nós escrevemos o seguinte na parte de resultados, plantas de feijão originadas de sementes ricas em molibdene tiveram maior área foliar, massa da parte aérea e acúmulo de nitrogênio que plantas originadas de sementes pobres em molibdene. Então, isso foi resultado. Agora, veja na conclusão que foi escrito. Os resultados indicam que os benefícios de semear sementes ricas em molibdene no crescimento e nutrição nitrogenada dos feijoeiros. Então, vejam que crescimento nós temos que é a variável teórica, nós temos como variável operacional área foliar e massa da parte aérea seca. Então, a área e massa da parte aérea seca nós usamos em resultado, mas na hora da conclusão nós usamos a variável teórica que é crescimento. Da mesma forma, nutrição nitrogenada que é variável teórica, nós usamos na conclusão, mas no resultado usamos acúmulo de nitrogênio nas plantas, que é nossa variável operacional. Bom, conclusão do estudo, exemplo. vamos dar uma conclusão aqui no estudo que nós apresentamos sobre o mofo branco, que nós testamos densidade de plantas. Então, nossos resultados indicam que em áreas com histórico de mofo branco, o uso de densidade de feijueiros do tipo 3 mais baixa que é em uso atualmente, pode, além de reduzir a doença, aumentar a produtividade, tanto em cultivo convencional quanto no cultivo orgânico. Então, vejam que nós apresentamos os resultados relevantes, quando eu falo nessa parte amarela, nós estamos falando dos nossos resultados, e essa parte azul que está aí, nós também incluímos o que nós obtivemos da literatura. Não sei se vocês estão lembrados, o nosso estudo foi feito em condições de pressão moderada ou média do mofo branco e pressão alta, foram dois ensaios, um com pressão moderada e outro com pressão alta. Bom, nós não tínhamos resultado para pressão abaixo de média, mas nós encontramos na literatura esse trabalho de Sá e Dias, e eles verificaram que quatro plantas por metro não reduziu a produtividade do feijão na ausência de mofo branco. Então, isso nos dá mais tranquilidade de recomendar uma população baixa como essa. Então, por isso que nós utilizamos pode, porque se tiver uma pressão de mofo branco média alta, vai aumentar a produtividade, produtividade. Mas se ela ficar abaixo de média, ela também não abaixa a produtividade. E isso a gente conseguiu na literatura. Então, veja que ela aumenta a produtividade com quatro plantas por metro em pressão média e alta de mofo branco. A pressão abaixo de média ela não tem influência na produtividade. Por isso que nós escrevemos pode aumentar a produtividade. Início e fim da discussão. Vamos ver que são coisas semelhantes, mas não são a mesma coisa. O início e o final da discussão. Veja o início da discussão. A redução de 16 para quatro plantas por metro causou diminuição linear da intensidade do mofo branco e aumento linear da produtividade do feijão do tipo 3, sujeito a incidência média ou alta da doença, independentemente do uso ou não de fungicida. Então, aqui no início da discussão, nós apresentamos os nossos resultados, que está como variável operacional. 16 a 4 plantas por metro são variáveis independentes, mas operacionais para a gente testar a densidade de plantas. Da mesma forma, o uso ou não de fungicida é uma variável operacional para a gente ter uma ideia do que ocorre no sistema convencional e no sistema orgânico. e vejam que na hora da conclusão, que é o final da discussão, a redação é um pouco diferente. Além de levar em conta o que nós escrevemos em cima, nós levamos em conta também o que há na literatura. Então, ficou. Nossos resultados indicam que, em áreas com histórico de mofo branco, o uso de densidade de feijoeiros do tipo 3 mais baixa que em uso atualmente, pode, além de reduzir a doença, aumentar a produtividade, tanto no cultivo convencional quanto no cultivo orgânico. Então, aqui nós já usamos as variáveis teóricas e levamos também em consideração o que tem na literatura. Conclusão e implicação vamos ver um exemplo aqui. Nós vamos ver um exemplo com esse trabalho em que ele compara a fixação de nitrogênio de 12 genótipos selecionados para solos com déficit hídrico. Então, vamos ver o final aqui da parte de discussão em que ele fala dos resultados. Olha, os resultados indicam claramente que há variabilidade genética na fixação de nitrogênio em condições de déficit hídrico. Então, veja que ele está respondendo a esse objetivo que nós colocamos ali em cima. Então, a primeira parte da conclusão dele foi responder esse objetivo do trabalho. Em seguida, ele começa essa frase aqui. Vamos traduzir, essa característica que é a fixação de nitrogênio parece ser boa candidata para explorar nos programas de melhoramento de feijão para aumentar a resistência das plantas à seca. Então, veja que aqui ele já mostra a implicação do estudo dele. Quer dizer, essa conclusão que ele tirou tem essa implicação. Você pode explorar essa fixação de programas de melhoramento de feijão para a resistência à seca. Então, a implicação está bem clara. Bom, objetivo e conclusão do estudo. Olhem esse trabalho em que eles tinham dois objetivos. O primeiro é desenvolver método em que se usa micélio com o inóculo para avaliar a resposta da soja ao mofo branco. E o segundo objetivo é comparar a eficácia e a confiabilidade desse método com o método padrão no qual o escleródio é o inóculo. Então, vejam, gente, vocês que não trabalham com essa doença, o que é o micélio? Esse branquinho que está aqui na vagem. Então, é essa técnica que ele está testando. Porque a técnica antiga levava em consideração esses escleródios. Então, ele está apresentando a técnica usando o micélio. E ele faz isso com esse cotton pad, que é chamado, em que ele usa nesse algodão o micélio. então, essa é a técnica que ele está propondo para avaliar a resposta de soja ao mofo branco. Então, vejam qual a conclusão e a aplicação que ele dá a esse trabalho. Concluímos que o método cotton pad descrito neste estudo proporciona novo e útil instrumento para avaliar importante componente da resistência ao mofo branco. Então, veja que isso aqui é uma resposta a um dos objetivos do trabalho. e, em seguida, ele escreve esse método pode ser usado com sucesso tanto em condições controladas quanto no campo, enquanto cria boas condições para o desenvolvimento do fungo. Então, veja que ele apresenta a conclusão enfatizando a aplicação desse método. E veja que a aplicação está em amarelo. então, ele tem aquelas duas partes que nós comentamos da conclusão. Uma parte que responde ao objetivo e uma parte que mostra a aplicação daquilo que ele fez no trabalho dele. Bom, alguns cuidados que nós devemos ter na discussão do nosso estudo. Não se distancie muito dos resultados e da literatura. A gente repara muitas vezes que o estudante ele parte muito para especulações. Eu acho que é por causa disso, possivelmente é por causa disso. A gente pode usar isso às vezes, desde que muito bem embasado, mas a gente tem que ficar sempre, gente, com base nos nossos resultados e na literatura. vamos evitar muitas especulações. Outra coisa, a sua discussão está focada na hipótese? Essa é uma coisa que quando a gente acaba de escrever a discussão, a gente tem que checar parágrafo por parágrafo. E a gente vai ver que muitas vezes tem um parágrafo que a gente escreveu que não tem nada a ver com a hipótese. Então, você pode eliminar esses assuntos para que sua hipótese não fique muito longa. Bom, a base empírica, que é seus resultados mais a literatura, sustenta a conclusão? Antes de viar, chequem isso, gente, porque não é fácil você harmonizar o que tem na literatura, seus resultados, com a conclusão que você apresenta. muitas vezes a conclusão está exagerada ou então pode estar ao contrário, uma conclusão ainda tímida que você poderia generalizar mais. Então, essa harmonia aí é muito importante, essa base empírica que você usa e a sua conclusão. Então, a discussão, gente, ao contrário da introdução, nós fazemos ela do restrito para o geral. Então, nós vimos que nós começamos com os resultados relevantes, nós também falamos para vocês que alguns autores, antes de apresentar esses resultados relevantes, eles lembram o leitor qual era a hipótese do trabalho ou lembram qual é a lacuna. Então, existem várias estratégias aí que nós mostramos. Em seguida, ele vai ampliar um pouco mais o trabalho fazendo a comparação dos resultados dele com o que há na literatura e, por fim, ele vai apresentar mecanismos, implicações, falar sobre as questões que ficaram sem respostas e sugerir estudos futuros. Então, vejam que, quando a gente soma tudo isso, é que nós vamos apresentar a nossa conclusão. a conclusão vai levar em consideração tudo isso que está acima. Então, por isso é que nós dividimos aqui a conclusão numa parte 1 que nós chamamos, que é aquela resposta ao objetivo do trabalho, e isso vem muito dos nossos resultados e da literatura, e a parte 2 da discussão em que, dependendo do estudo, nós vamos chamar atenção para aplicação, ou para implicação, ou para estudo futuro, ou mesmo recomendação. Então, aí vai depender do estudo. Então, isso é o que a gente vê em boas revistas. Introdução e discussão. Esse casal aqui é muito importante, gente. Então, vejam bem, eu até falei que eu prefiro escrever a introdução antes da discussão, mas depois que eu termino a minha discussão, eu vou harmonizar a minha introdução com a discussão, porque elas devem ter uma harmonia, introdução e discussão. Veja que, na introdução, você aborda estudos existentes em torno do assunto tratado. Nós fazemos isso no segundo ou terceiro parágrafo da introdução, quando a gente já fala daqueles estudos bem relacionados com os nossos, com o nosso objetivo naquele estudo. E na discussão, o que nós fazemos? Nós situamos o nosso estudo em relação a esses estudos citados na introdução. Bom, aqui na introdução, também nós apontamos lacuna no conhecimento ou problema em pesquisas anteriores. Quer dizer, problema nas pesquisas anteriores também justificam que o novo trabalho seja conduzido. Pois bem, na discussão, nós vamos esclarecer em que nível a lacuna foi preenchida ou o problema foi resolvido. então vocês veem que tem que haver uma harmonia. E aqui na introdução, você indica o objetivo do estudo. E aqui na discussão, fornece a conclusão do estudo com base no objetivo que você apresentou na introdução. Então vejam que na discussão ela começa ligada à parte de resultados e a gente vai ampliando. Enquanto na introdução é o contrário. Nós começamos de forma bem ampla e vamos caminhando para o assunto do nosso artigo. Erros comuns na introdução e discussão. A primeira coisa, gente, é deixar de fora publicações relevantes relacionadas ao assunto tratado. O revisor do seu artigo, se ele perceber que você deixou de fora um trabalho muito conhecido, ele já vai ver com outros olhos o seu trabalho, achar que você não é um bom conhecedor daquele assunto. e imagina se o trabalho for dele. Daquele revisor, você deixou de citar o trabalho dele. Então, nós devemos ter muito cuidado nisso. Por isso, muitas vezes, antes de eu enviar um trabalho para uma revista, eu dou uma checada no Google Acadêmico se saiu algum trabalho novo. Logicamente que estou sendo para não ser igual ao meu, mas eu dou uma olhada. E se por acaso saiu alguma coisa recente, eu tento introduzir aquela informação na minha introdução, na minha discussão e faço a citação desse trabalho. Isso é bom de se fazer. Lembre-se, o objetivo do estudo é consequência dos estudos já publicados. Então, isso que já foi feito anteriormente é a teoria e é com base nisso que você formulou a sua hipótese. então, por isso é muito importante a gente citar aqueles trabalhos importantes. Há coerência entre objetivo ou hipótese e a sua conclusão? Isso aqui é outra parte importante, gente. É o casal dois. Objetivo e conclusão. Deve também haver aqui uma harmonia. e o que a gente percebe nas teses que a gente participa, pelo menos aqui na Universidade Federal de Viçosa, é que muitas vezes o estudante tem um objetivo e chega a uma conclusão que não tem nada a ver com o objetivo dele. Isso é que não pode. Ainda mais no artigo científico se você mandar para uma revista boa uma coisa que não tem conexão uma com a outra. Então, tem que haver uma harmonia entre objetivo e conclusão. vamos ver aqui um exemplo de um objetivo de um trabalho da planta Soil em que ele escreve o seguinte para quantificar a transferência de nitrogênio de leguminosas para as plantas vizinhas em comunidades com muitas espécies criamos uma mistura de plantas em solo de textura média na Dinamarca. Então, veja que aqui ele usou aquela estratégia que a gente comentou em que ele apresenta o objetivo seguido do plano de ataque. Então, ele dá uma resumida no material e métodos dele. Quando ele fala criamos uma mistura de plantas em solos de textura média da Dinamarca, ele está dando elementos do material e método que são importantes. Quer dizer, a forma como ele vai conseguir atingir aquele objetivo. Então, esse é o objetivo do trabalho e quando a gente chega na conclusão, lá está escrito no solo a transferência do nitrogênio de leguminosas para plantas vizinhas diferiu entre as doadoras e receptoras de nitrogênio e pode depender das características de raízes e da estratégia de rebrota das espécies na comunidade. Então, veja que no objetivo ele escreveu quantificar a transferência de N e na conclusão ele fala a transferência de N então veja que há uma harmonia entre o objetivo e transferência do nitrogênio. Objetivo e conclusão vamos pegar um artigo dessa Scientific Reports por favor leiam esse título vamos ver o que ele escreve ele fala que o presente estudo mediu o bem-estar emocional de vacas então a gente já sabe que o objetivo aqui é medir esse bem-estar emocional de vacas vamos ver a conclusão que ele chega em conclusão o acesso de vacas leiteiras ao pasto induziu estados emocionais mais positivos do que o uso de cubículos dentro de estábulo então está bem claro a harmonia o que ele apresentou como objetivo que é o bem-estar emocional e falando dos estados emocionais na conclusão então há uma harmonia entre objetivo e conclusão ok gente então nós terminamos a parte de discussão daqui a pouco a gente vai poder discutir se ficou alguma dúvida mas nós vamos passar aqui para essa parte de resumo bom como é que nós montamos o resumo eu acredito que cada um tem uma técnica mas talvez uma coisa importante para você começar a ter uma ideia do que vai escrever é pegar aquelas frases mais importantes da sua introdução do seu material em métodos do seu resultado e a sua conclusão e depois você começar com base nisso a adaptar o texto a modificar esse texto para atender a demanda que nós temos do resumo que geralmente é de 150 a 300 palavras mas nós temos que apresentar aqui as coisas relevantes do nosso estudo uma coisa importante é priorizar resultados no resumo nós temos visto muitos estudantes escrevendo muita introdução muito material e métodos quando chega no resultado que são as suas evidências a parte mais importante do seu trabalho só cabe uma frase não gente nós temos que diminuir a introdução temos que diminuir material e método e colocar mais resultados e a conclusão que vem abaixo desse resultado deve ter o resultado como base quer dizer a nossa conclusão é embasada naquele resultado que nós apresentamos anteriormente e resumo deve ter conclusão por incrível que pareça semana passada mesmo eu recebi um artigo para dar para esse que o resumo não tinha conclusão eu já sabia que a pessoa que escreveu aquilo já não devia ter experiência na redação científica a chance era muito grande eu reprovar o trabalho de fato o trabalho tinha muitos defeitos bom um bom resumo ele fornece detalhes suficientes para demonstrar que o delineamento foi bom e que as evidências para responder ao objetivo do estudo são fortes então é isso que é um bom resumo modelos de resumos nós temos o resumo que nós chamamos estruturado então ele tem uma estrutura que nós apresentamos a introdução o objetivo o material e métodos resultados e conclusão esse é o mais utilizado nós temos aquele que nós chamamos de não estruturado ele foca alguns aspectos do estudo muitas vezes métodos e resultados mas são menos utilizados aqui nós temos um resumo estruturado vocês veem aqui que a estrutura ela é explícita esse background método resultados e conclusões e neste caso dessa revista ela coloca isso como um um item em negrito bem explícito né sobre qual sessão você está escrevendo então o background o que que é são informações essenciais para o leitor entender o problema então isso aqui que nós vamos começar o nosso resumo veja aqui nessa parte do background que ele colocou é desconhecido o que que é isso ele está apresentando a lacuna no conhecimento essa é uma estratégia muito interessante de se colocar nessa introdução do resumo mostrar qual é a lacuna no conhecimento porque logo em seguida ele vai apresentar aqui o objetivo do trabalho e o objetivo está ligado a essa lacuna então as coisas se encaixam muito bem vamos dar um exemplo de um resumo estruturado em relação àquele trabalho do mofo branco em que nós testamos densidade de plantas então nós começamos com essa introdução o mofo branco é doença danosa no outono e inverno quando são usados de 10 a 16 feijoeiros por metro a redução de plantas na fileira diminui a doença mas essa prática não tem aumentado a produtividade então essa é a introdução qual foi o objetivo com essa introdução primeiro mostrar o problema de um modo mais geral que o mofo branco é um problema no outono e inverno e mostramos também que os agricultores hoje sem o nosso trabalho eles usam de 10 a 16 feijoeiros por metro em seguida a gente fala a redução de plantas diminui a doença quer dizer isso a gente já sabe mas essa prática não tem aumentado a produtividade quer dizer isso precisa alguém demonstrar ainda então foi nessa lacuna que nós incluímos o nosso trabalho então vejam que o objetivo que vem em seguida é para preencher essa lacuna então nosso objetivo foi avaliar os efeitos de densidade de feijoeiros do tipo 3 na produtividade que essa produtividade aqui é a lacuna em áreas como ovo branco então veja a gente apresentando a lacuna em seguida ao objetivo as coisas se encaixam o leitor percebe o que está sendo feito em seguida nós apresentamos material e métodos mas só coisas interessantes coisas importantes que nós devemos apresentar aqui por exemplo o cultivar pérola irrigado por aspersão convencional cresceu em 4 densidades de plantas 4 8 12 ou 16 por metro com ou sem aplicação de fungicida para o controle do mofo branco no outono e inverno de 2000 e 2001 em Viçosa Minas Gerais Brasil então veja que numa única frase nós demos a informação de qual cultivar nós usamos informamos que foi irrigado por aspersão convencional fornecemos as variáveis independentes essas são importantes que é densidade de plantas e outra variável independente é com e sem fungicida demos também a época mostrando que são dois ensaios e o local onde esse ensaio foi conduzido isso é essencial para o leitor entender o nosso trabalho agora eu vejo nas revistas ruins o pessoal apresentando aqui material e método que dado que ele vai tomar foram feitas as seguintes avaliações avaliei isso avaliei aquilo gente isso tem interesse para o leitor saber que você avaliou mesmo porque na hora de resultado você vai apresentar essas avaliações mais importantes será que é interessante falar que foi blocos ao acaso com quatro repetições não tem informação mais importante do que isso então nós precisamos pensar ler os bons resumos para fazer um bem bom depois do material e método nós vamos apresentar os resultados em alguns tipos de trabalho você pode até começar com resultados mais gerais como vai ser nosso caso aqui e depois passar para os resultados mais específicos mas em alguns trabalhos não é necessário fazer isso aqui no nosso caso em resultados mais gerais nós escrevemos o seguinte em média a incidência do mofo branco foi 93% em 2000 e 78% em 2001 a severidade foi 69% em 2000 e 40% em 2001 a produtividade foi 1656 quilos por hectare em 2000 e 2542 quilos por hectare em 2001 para que isso para o leitor ter uma ideia de quanto de doença nós tivemos nos nossos ensaios e também ter uma ideia da nossa produtividade pode ser muitas vezes que nós apresentamos um resultado depois que vai ler o trabalho a produtividade foi de 400 quilos por hectare e falar mas perdi tempo lendo esse trabalho porque no outono e inverno a produtividade são altas depois da apresentação desses resultados mais gerais nós apresentamos resultados mais específicos que dão uma resposta mais direta ao objetivo do nosso trabalho então vejam aqui a redução da densidade de plantas diminuiu a intensidade do morfo branco e aumentou a produtividade ambos linearmente independentemente dos níveis dos níveis de fungicida então reduzir o número de plantas diminuir a doença aumentei a produtividade usando ou não fungicida nas duas situações houve redução da doença e aumenta a produtividade e agora sim gente eu vou tirar uma conclusão e vou ter o resultado que está aí acima como base para essa conclusão então vejam nossos resultados indicam que em áreas com histórico de morfo branco o uso de baixa densidade de feijoelhos do tipo 3 pode além de reduzir a doença aumentar a produtividade tanto em sistema convencional onde se usa fungicida quanto no sistema orgânico onde não se usa fungicida então nós temos a conclusão com a aplicação como é que nós aplicamos esse resultado algumas revistas hoje estão exigindo um resumo gráfico no caso por exemplo desse Biological Control ela pede um resumo gráfico um resumo de um gráfico de figuras que mostrem de forma resumida o que você obteve no seu estudo então isso está ficando comum também em algumas revistas neste caso aqui ela utilizou essa parte acima do vermelho como introdução essa parte aqui como material e métodos veja que a maior parte foi como resultados e lá no final que ela apresentou a conclusão uma coisa importante que eu chamo atenção aqui na introdução é que ela novamente usa aquela estratégia de mostrar a lacuna que há no conhecimento quer dizer a falta de informações então isso está mostrando a lacuna que há no conhecimento é uma boa estratégia da gente colocar na introdução e aqui quando ela apresenta a conclusão do trabalho além de apresentar a resposta ao objetivo do estudo ela chama atenção para necessidade de estudos futuros quer dizer nesse tipo de trabalho que essa pessoa conduziu foi importante chamar atenção para isso mas como nós dissemos isso varia de estudo para estudo esse é um trabalho publicado na Science em que o título é extinção de pássaros levam a rápidas mudanças evolucionárias no tamanho da semente então veja como ele começou a introdução do resumo escreveu o seguinte extinções locais tem efeitos cascatas nas funções do ecossistema porém pouco é conhecido sobre o potencial de mudanças evolucionárias rápidas de espécies em ambientes modificados pelo homem então acho que vocês devem ter notado essa parte que está em roxa porém pouco é conhecido está chamando atenção para a lacuna que há no conhecimento e continuando o trabalho veja bem que ele já entra logo em seguida nos resultados veja a importância que dá para os resultados e aqui no meio do resultado ele põe um pouco de material e método já é um resumo não muito estruturado mas veja o que eles escreveram resumindo para vocês no resultado eles falam que o desaparecimento de pássaros frugívoros grandes causou redução do tamanho da semente de palmeiras na mata atlântica com consequências negativas na regeneração dessas árvores então como estão diminuindo esses pássaros grandes que se alimentam dessas sementes grandes está havendo um problema na regeneração das árvores de palmeira então basicamente é esse o resultado e vejam aqui a conclusão que eles vão tirar é importante a gente chamar atenção que revistas com science e nature eles querem conclusões bem gerais e olha a conclusão que ele chegou a partir dessa parte aqui conclusão o rápido desaparecimento de vertebrados grandes está provavelmente causando mudança nas trajetórias evolucionárias e na composição da comunidade de florestas tropicais então veja que ele trabalhou com pássaros frungívoros trabalhou na mata atlântica e a conclusão dele foi muito mais ampla abrangeu todos aqueles vertebrados grandes que também se alimentam de sementes e a conclusão não é só para a mata atlântica para as florestas tropicais ok gente terminamos vamos lá